Olá, aqui é Everton Torres, eu tô aqui mostrar os produtos da RinoD, tá? Isso aí é alguns produtos só, tá? Olha aqui, ó. RinoD! O que é isso? É você? É você que tá assistindo, que falou isso, é? Puxa! Tá vendo? Produtos de alta qualidade, muito bons. Isso é alguns só, né? RinoD! É você, é você que tá assistindo, né? Hã? Hã? Salveu, rapaz, salveu! O RinoDinho! Eu aqui, ó, vou pegar aqui os produtos da RinoD. Ô, RinoDinho, você tava escondido, era? Tava escondido porque eu queria mostrar os produtos e você só pegou primeiro do que eu. Os produtos bons, só eu que mostro. Eita, né? Já pensou? Então, querem tirar aqui o meu lugar de fazer no meu canal. Né? Canal do bem, né? Bom, esses são os produtos da RinoD. E esse aqui é o RinoDinho. Pela primeira vez com vocês, RinoDinho. O boneco mais cheiroso, charmoso, energético, é, é, cheio de creme. Ô, Chivo, é cheio de creme, é? É, porque eu tenho que fazer a propaganda dos produtos do RinoD. Eu sou o RinoDinho, rapaz. Ô, Chivo, você me respeita. Tá bom, tá nascendo agora o RinoDinho pra todos vocês, tá bom? Grande abraço pra vocês.